Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de sexta, de 1º de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Indignada, Melissa diz que Clara e Julieta fizeram tudo aquilo, e patrocinada por sua tia Rosilena. Já pede perdão a Luciana, pelo que a mãe fez, diz que o amor de Rodrigo, e ela é muito grande e pede para ela não deixar vencer. Liga para Rodrigo e pergunta, quando o avião vai buscar o casamento. Que o casamento não vai acontecer por enquanto, porque Patrícia vai ser operada e primeiro, o irmão dele tem que se recuperar. Jana diz a Luciana, que ela já é sua cunhada e aconteça o que acontecer, elas já são uma família. Luciana diz que Rodrigo não escuta, não entra em razão. Jana aconselha a Luciana a falar com o padre honesto. Melissa diz a Luciana, que ela não tendo que se envergonhar, pois é uma mulher íntegra. Fica esperando que o primo dela se dê conta do que ela vale, e do amor tão grande que tem por ele. Lourenço está morrendo de medo de Ivan e Lastro colocá-lo na prisão. Algo diz para Lorenzo, que já disse que vai se encarregar de tudo, vai falar com o dono da Inferno. As conversas com Madalena sobre o adiamento do casamento de Luciana e Rodrigo. Ela diz que está sentindo uma tristeza, uma angústia no coração. Constanza diz a Matilde, que se Rodrigo e Luciana terminarem a relação por causa de Roselena, ela vai falar com os dois. Constanza diz que elas não podem ficar caladas diante das injustiças. Luciana diz a padre honesto que Rodrigo, e elas já não vão se casar, e conta para ele tudo, o que aconteceu desde que saiu do povoado e chegou na capital. Luciana diz ao padre, que Clara e Roselena se encarregaram de dizer para Rodrigo, que ela trabalhou na boate Inferno, e, entre outras coisas, inventaram que ela era uma ladra. Honesto diz que se Luciana tivesse sido sincera com Rodrigo, nada disso teria acontecido. Nesse momento, Rodrigo chega e escuta Luciana dizer para o padre que não foi sincera com Rodrigo, o enganou, e agora não sabe o que fazer. Luciana pergunta o que ele faz ali. Rodrigo diz que foi dizer ao padre, que o casamento deles pela igreja vai mudar de data. Luciana pergunta por que Rodrigo não diz a verdade para o padre, que não vai haver casamento. Rodrigo diz ao pai que Luciano, e eles estão com o padre honesto. Roselena não gosta de saber, que Rodrigo e Luciana estão com o padre. Já nem Melissa vão à loja, que Luciana provou o vestido de noiva, compraram, e pedem para enviá-lo para o apartamento de Rodrigo. Julieta, Clara e as amigas, comemoram o cancelamento do casamento de Rodrigo e Luciana. Rodrigo diz a Patrícia, que vai viajar bem cedo para vê-lo antes da operação. Patrícia pergunta a Rodrigo se Luciana vai com ele. Rodrigo diz que ainda não conversou com ela. Patrícia diz a Rodrigo, que quer falar com Luciana. Rodrigo pede para Luciana não dizer nada, do que está acontecendo para Patrícia. Patrícia diz a Luciana, que gostaria muito que ela fosse ver junto com Rodrigo. Luciana diz a Patrícia que não pode, porque não tem passaporte, para viajar para fora do país. Mas promete que vai pedir muito a virgem por ele. Luciana entrega o celular para Rodrigo, se despede de honesto e vai embora. Patrícia diz a Rodrigo, que ele é o homem mais afortunado do mundo por ter Luciana ao seu lado, porque ela é uma grande mulher, e vai fazê-lo feliz até o último dia da sua vida. Aldo liga para Ivan, diz que o dinheiro que Lourenço pegou do cassino foi para ele, e pede para retirar todas as acusações contra Lourenço. Vânia diz algo que isso não vai acontecer, que ele pode dizer, que o dinheiro era para ele, mas foi Lourenço quem pegou, e só Lastro pode tomar decisão. Lourenço pergunta o que Aldo vai fazer agora. Algo diz que vai falar com Lastro, e se não adiantar, vai falar com o dono da Inferno. Matilde vai ver Luciana e pede para ela não se deixar vencer e lutar pelo seu amor. Preocupada com Luciana, Paz liga para a casa de Estela. Luciana atende e diz a mãe, que está bem com Estela e Matilde. Paz diz a Luciana, que quer falar com Matilde. Luciana passa o telefone para Matilde. Paz diz a Matilde, que é a esposa do Galdino, o jardineiro, e pergunta se ela, se lembra dela. Matilde responde que a mulher é a senhora Roselena. Paz diz a Matilde, que sabe que Roselena odeia sua filha e pede para ela cuidar dela. Matilde promete que continuará fazendo isso para Jesus. Luciana diz a padre honesto que Rodrigo, e elas já não vão se casar, e conta para ele tudo, o que aconteceu desde que saiu do povoado e chegou na capital. Luciana diz ao padre, que Clara e Roselena se encarregaram de dizer para Rodrigo, que ela trabalhou na boate Inferno, e, entre outras coisas, inventaram que ela era uma ladra. Honesto diz que se Luciana tivesse sido sincera com Rodrigo, nada disso teria acontecido. Nesse momento, Rodrigo chega e escuta Luciana dizer para o padre que não foi sincera com Rodrigo, o enganou, e agora não sabe o que fazer. Rodrigo pergunta o que ele faz ali. Luciana diz que foi dizer ao padre, que o casamento deles pela igreja vai mudar de data. Rodrigo pergunta por que Luciana não diz a verdade para o padre, que não vai haver casamento. Maximino liga para Rodrigo. Rodrigo diz ao pai que Luciano, e eles estão com o padre honesto. Roselena não gosta de saber, que Rodrigo e Luciana estão com o padre. Já nem Melissa vão à loja, onde Luciana provou o vestido de noiva. Compraram e pedem para enviá-lo para o apartamento de Rodrigo. Julieta, Clara e as amigas, comemoram o cancelamento do casamento de Rodrigo e Luciana. Rodrigo diz a Patrícia, que vai viajar bem cedo para vê-lo antes da operação. Patrícia pergunta a Rodrigo se Luciana vai com ele. Rodrigo disse que ainda não conversou com ela. Patrícia diz a Rodrigo, que quer falar com Luciana. Rodrigo pede para Luciana não dizer nada, do que está acontecendo para Patrícia. Patrícia diz a Luciana, que gostaria muito que ela fosse ver junto com Rodrigo. Luciana diz a Patrícia que não pode, porque não tem passaporte, para viajar para fora do país. Mas promete que vai pedir muito a virgem por ele. Luciana entrega o celular para Rodrigo, se despede de Honesto e vai embora. Patrícia diz a Rodrigo, que ele é o homem mais afortunado do mundo por ter Luciana ao seu lado, porque ela é uma grande mulher, e vai fazê-lo feliz até o último dia da sua vida. Aldo liga para Ivan, diz que o dinheiro que Lourenço pegou do cassino foi para ele, e pede para retirar todas as acusações contra Lourenço. Vânia diz algo que isso não vai acontecer, que ele pode dizer, que o dinheiro era para ele, mas foi Lourenço quem pegou, e só Lastro pode tomar decisão. Lourenço pergunta o que Aldo vai fazer agora, algo diz que vai falar com Lastro, e se não adiantar, vai falar com o dono da Inferno. Matilde vai ver Luciana e pede para ela não se deixar vencer e lutar pelo seu amor. Preocupada com Luciana, Paz liga para a casa de Estela. Luciana atende e diz a mãe, que está bem com Estela e Matilde. Paz diz a Luciana, que quer falar com Matilde. Luciana passa o telefone para Matilde. Paz diz a Matilde, que a esposa do Galdino, o jardineiro, pergunta se ela, se lembra dela. Matilde responde que a mulher é a senhora Rosilena. Paz diz a Matilde, que sabe que Rosilena odeia sua filha e pede para ela cuidar dela. Matilde promete que continuará fazendo isso por Jesus. Com a Luciana no dia seguinte, ela estará lá para enfrentá-la, e dizer toda a verdade. Matilde tenta disfarçar para que Luciana não entenda a conversa entre Paz, e ela. Cláudio diz a Bernardo, que esteve no banco, onde uma chimene e eles abriram uma conta conjunta quando começaram a sociedade. Eles disseram que ainda não tinham todas as informações que ele pediu e marcaram outra reunião para o outro dia. Bati hoje diz para Paz não se preocupar com Luciana, que ela vai cuidar dela, e passa o telefone para ela. Paz diz a Luciana, que fica muito mais tranquila depois de ter falado com Matilde. Aldo diz a Rodrigo, que Lorenzo não roubou o dinheiro do cassino e pegou para ele, porque perdeu aquela quantia apostando. Rodrigo dá uma bronca em Aldo, diz que todo mundo está jogando Lorenzo, como um ladrão por culpa dele. O vestido de noiva que já, nem Melissa compraram, é entregue no apartamento de Rodrigo. Rodrigo chora ao ver o vestido. Lorenzo diz a Luciana, que está muito triste por tudo o que aconteceu, e que se sente culpado. Luciana diz que o que aconteceu com ele no cassino, não tem nada a ver com o rompimento dela com Rodrigo. Aldo fala sobre o dinheiro que Lorenzo pegou no cassino e assume a culpa de tudo, que Lorenzo é um ladrão, e ele vai meter na cadeia. Aldo se irrita e diz que Lastra olha, quem sabe como o dono daqui, vai ficar quando souber, que você quer colocar na cadeia o irmão da Luciana. Você sabe quem estamos falando, não é mesmo? Olha, eu sugiro que você, antes de fazer qualquer coisa, primeiro consulte Lastra. Fica olhando desconfiado para Aldo. Rodrigo conta para Marcos, o que Aldo lhe disse sobre Lorenzo. Marcos aconselha Rodrigo a falar com Luciana, ele disse que assim, como o que aconteceu com Lorenzo teve uma explicação, o resto das acusações contra ela também tem. Lastra liga para Maximinho, diz que algo continua metendo o nariz onde não deve, e que foi questioná-lo sobre certo assunto, que ele está resolvendo a sua maneira. E o pior de tudo, é que foi ao seu escritório acompanhado por uma jovem, a tal Vicky. Maximinho não gosta nada disso. Já nem Melissa falam para Constança sobre o vestido de noiva que Luciana experimentou. Dizem que compraram com cartão de crédito de Rodrigo, e mandaram entregar no apartamento dele. Desde já, fica de olho em tudo. Rodrigo chega em Bostom. Patrícia pergunta para Luciana. Rodrigo disse que Luciana não pode ir, mas me mandou um beijo e um abraço com muito carinho. Patrícia é levada para ser operado. Maximinho pergunta a Rodrigo, o que está acontecendo com ele. Luciana. Luciana vai no escritório de Cláudio, e diz a Bernardo que quer, se divorciar de Rodrigo Torres. Tchau. Tchau.